CJ, a informação que nós temos é que são 18 milhões que o clube deve ao Fábio, cerca de 18 milhões. Aí a pergunta, quem paga? Ué, quem compra o clube também fica com a trozoba. Então, em tese, a não ser que tenha alguma coisa na lei que me desminta, em tese o Ronaldo assume, comprou, assume a dívida. Ou ele faz a negociação para quitar com o credor, ou ele entra naqueles 20% da lei que é destinada a pagar. Tem que pagar em seis anos 60% e depois mais quatro, desculpa, inteirando o dez, para pagar esse débito todo aí. A dívida é alta, é aquela conta que a gente tentou fazer até agora e não fecha. Mas o torcedor acha que você está aí com má vontade quando você levanta isso aqui. Porque lá, quando estava repactuando o contrato, as críticas vinham aqui e tomavam porrada em rede social. É rede social porque é o termômetro, né? Que é ali que você recebe e tal. É, só fala mal, só fala mal. Está aí a conta para pagar, irmão. Vê lá se o Ronaldo está felizão. Nossa, isso aqui é o tiro de letra. Pois não. Olha, Bertão, nós estamos falando de um jogador enorme, né? Com a história do Cruzeiro. E, obviamente, com uma dívida enorme. Exagerei quando eu disse que é o maior? Não, eu também acho. Eu também acho. Mas isso acaba sendo uma questão pessoal e aí aquelas pessoas que concordam, acham que nós somos o dono da razão e está certíssimo e colocam no pedestal. E quem discorda bate, né? Mas essa é uma opinião sua, minha, de quem está em casa. Isso aí vai de acordo com cada um. É o primeiro, assim, se nós pegarmos os contratos que acabaram dia 31 de dezembro de 2021, aqueles que se encerraram, os jogadores foram seguir seus caminhos, não houve a renovação por parte da SAF, tá, gente? Não houve a renovação. E aí foram seguir sua vida. Depois, a SAF chega. O primeiro contrato que ela tem para sentar ali, para fazer uma renovação, é de um gigante, que é o Fábio. Eu não acho tão anormal assim que essa reunião, assim, até me surpreenderia se houvesse um consenso rápido, bater-se o martelo em uma pequena reunião. É, Beto, confesso a você. Mas se tratando de um tamanho do Fábio, de uma nova fase do Cruzeiro, de uma SAF, que agora, pensa, como disse o Gomid, de uma forma mais profissional do que emocional, que tem, sim, sabe, e tem a gratidão pelo Fábio, mas tem muito mais responsabilidade em analisar o contrato e ter a responsabilidade para pagar, não me assusta uma reunião, duas, três, quatro, se arrastar aí por uma semana, não me assusta mesmo. Obviamente que se durante essas reuniões o desenrolar for negativo, aí a gente vai pensar a informação dali, daqui, o porquê, ou quais foram os motivos que levaram a isso, mas ambos estão certos. E não existe errado nessa história. O Fábio, ao ver o lado dele, a Fábio fez muito pelo Cruzeiro, o Cruzeiro também foi muito pelo Fábio, em entender, ó, gente, pra trás, como é que vai ser? Como que eu recebo? Só pra eu entender, porque agora eu tô entrando, então, um contrato novo que eu vou assinar com vocês, SAF, esse contrato aqui eu até entendi, esse contrato aqui eu até aceito, eu vou reduzir um pouco aqui, aceito diminuir um pouco ali, vocês também, né? Paulo André jogou com o Fábio, Paulo André sabe do tamanho do Fábio, então, nós também vamos ceder um pouco aqui, a gente entende. Agora, e pra trás? Pra eu entender, os representantes do Fábio entenderem, o torcedor entender, pra trás, como é que vai ser? Olha o tamanho, olha o valor que você acabou de trazer aí, Everton, é muito grande. Então, é uma situação complexa, é uma situação nova, porque a SAF tá aí de uma forma nova pra poder alinhar esses contratos com os jogadores, e nós estamos falando de um jogador, não é um jogador simples e nem um jogador qualquer, Everton. Só um detalhe, assim, eu concordo com o que o CJ falou, que é natural que negociações como essa não sejam ali, sentou, resolveu e tudo mais, mas eu acho importante pro Cruzeiro que isso não se arraste, acho importante mesmo, em todos os aspectos, sabe? Acho até que já poderiam ter se sentado antes, né? Não precisava esperar se apresentar a todo mundo, aí o Fábio não se apresenta, aí causa toda essa discussão do torcedor. Ele tava nos Estados Unidos, ele queria... Mas não acho que é desculpa não, CJ, eu acho que é um caso que tem que ser tratado com urgência, que tinha que ser tratado como prioridade dentro do Cruzeiro. E eu vou dizer uma coisa pra você, e pro torcedor do Cruzeiro e telespectador dos donos da bola, independentemente do tamanho do Fábio, o Cruzeiro não pode ficar a merced do goleiro, não. Não, não pode, isso aí eu concordo. Não pode. O Cruzeiro não pode ficar na mão do Fábio, nem do Fábio e nem de ninguém, Marcelo Moreira, ninguém. Bem, ô Fábio, a condição que nós temos pra você é essa que, ah, não, então tá rompida a nossa relação. Porque a história do Fábio é maravilhosa, e é maravilhosa mesmo, mas o Cruzeiro não pode ficar à mercê do Fábio. Por maior que seja o goleiro e a sua história, o clube precisa ser tratado como prioridade nessa relação. E isso que você falou rapidinho, Lili.